Fala meu povo lindo! Estamos aqui, gente, com mais um vídeo. E hoje é a nossa quarta-feira, o Tricotando, né, muito especial, porque foi um vídeo muito pedido. O que é que precisa pra começar a dar aula? Então a gente vai começar a falar agora. Você quer saber o que você precisa pra poder dar aula? Você precisa de uma mesa, de uma cadeira e de aluna. É isso que você precisa pra dar aula. E também lembrando que pra você correr nesse mês de novembro, tá tendo uma promoção lá no meu site, que é www.senenavila.com.br Tá aqui embaixo o link também. É só você clicar, correr lá, comprar os projetos e o frete é grátis. Tá bom, pessoal? E lembrando também que no dia 17 de dezembro vai tá acontecendo o nosso workshop super especial no ateliê da minha amiga Jana, dessa boneca linda. Então nesse workshop vocês vão aprender a fazer a boneca, vocês vão aprender a pintar o rostinho. Tá super imperdível esse workshop, gente. Muito especial. Vai ter bazar, vai ter muita coisa legal. Então corre, as informações estão aqui embaixo pra você entrar em contato e pra você poder se inscrever. E depois de todas essas notícias, depois de todas essas coisas, a gente vai falar agora pra você que quer dar aula. Gente, muita gente me pergunta e fala Taninha, mas como que eu vou dar aula, Taninha? Como que eu vou fazer, Taninha? Filha, você precisa ter o seu espaço. Ah, precisa de ter um ateliê? Não. Eu já dei aula em garagem, eu já dei aula em puxadinho, eu já dei aula dentro do meu quarto, eu já dei aula dentro do quarto do meu filho, na minha sala, eu já dei aula em tudo quanto é lugar. Tá? Então isso não é desculpa pra, entendeu? Ah, tem que ter um espaço, tem que ter nada. Não tem que ter nada. Você tem que ter força de vontade. Ah, Taninha, mas acontece, menina, que eu não pinto tão bem assim. Não tem problema, gente. Gente, olha o tanto de gente que vem pra mim, Ai, Taninha, olha essa aula que eu tô fazendo e tal. Eu falo, é? Ai, mas essa daqui é a pintura da minha professora. Eu falei, gente, eu jurava que a pintura é de quem tava começando, mas não, a pintura era da professora. Então, ai, Taninha, você tá criticando? Jamais, eu não estou criticando. Sabe por quê? Sabe por que eu tô fazendo essa comparação? Pra vocês perceberem que não necessita ser uma pessoa expert no assunto pra poder dar aula. Porque tem muitas pessoas que têm depressão, que estão fazendo terapia, que precisam de apoio, que precisam de suporte, de uma amiga. Então, o que você precisa ter mesmo é uma mente sana no lugar, uma mente, sabe, arejada, pra qualquer uma que chegar até você, você ter condição de tratar bem, de ensinar, mas acima de tudo, encher de amor e de carinho. Porque são esses tipos de pessoas que chegam até a gente, sabe? Então, você tem que ser profissional? Não, você tem que ser amiga, você tem que ser carinhosa, você tem que ter uma palavra de ânimo pra dar pra pessoa. E outra, ter no seu ambiente de aula, no seu ambiente ali de trabalho, sempre seriedade e não ficar de picuinha, não ficar de conversa fiada, porque isso também faz muito mal. Então, na realidade, o que eu tô te dando aqui, o que eu tô dando pra vocês e pras meninas que me perguntaram, são dicas que não é pra dar aula, são dicas pra vida, que você não precisa ficar ali de picuinha, de arrumar uma fofoca por causa da outra professora. Gente, o que mais chegava aqui comigo era a confusão de pessoa de outra, que saiu de outra professora, que tava metendo pau na outra professora, e que eu sei que saiu daqui também, dali a pouco começou a meter o pau em mim também. Então, isso não dá muito certo. Não se preocupe, sabe? Não se preocupe com o que você não sabe. Esse é o momento de você sair correndo atrás, porque no momento que você está dando aula, você também está aprendendo. Vão chegar até você muitas pessoas com coisas, ah, eu faço assim, e você fala, nossa, que legal, assim também dá super certo. E você acaba aprendendo também com a sua aluna. Tá? Então, gente, vocês achavam que ia ser um vídeozinho, oh, meu Deus do céu, uma super dica? Não. Tudo que eu ia falar, eu já falei. Agora, uma outra coisa que eu vou te falar, que é muito importante também, é você ter cuidado, ter muito cuidado com o que as pessoas vão chegar até você dizendo. Vão ter pessoas que vão falar, ah, não, mas você vai começar a dar aula? Nossa, mas olha, só o fulano está dando aula, gente. Olha para isso, não sabe nem para ela. Não ligue para esse tipo de acusação, para esse tipo de joguinho, porque pessoas vão aparecer para te criticar, para poder falar que, nossa, mas como é que ela vai dar aula? Ela não sabe nem para ela. Vai aparecer gente de todo tipo, mas cabe a você se garantir, correr atrás de mais e mais conhecimento, porque quando eu comecei a dar aula, eu não sabia pintar rosa. Aí eu falava, meu Deus, aí as alunas chegavam, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a próxima aula e tal, sempre dava aquela enrolada, e ó, peguei, enfim, treinando, 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 comprei DVD de Ana Laura Rodrigues, treinei, tudo quanto era vídeo de rosa que tinha no YouTube, eu assisti, e fui treinando, e fui treinando, e fui treinando, não imagino que eu pinto uma rosa maravilhosamente como uma rosa ferreira da vida, como um Fab Marx, mas eu consigo passar, para quem nunca pintou na vida, algumas coisinhas, algumas diquinhas, e as meninas estão aprendendo, e é assim que acontece, minha filha, o pouquinho que você sabe, você vai transmitindo, aí outro lance, já falei, precisa não arrumar problema, precisa não arrumar picuinha, precisa simplesmente abrir seu espaço, e quem quiser vir, você recebe, aí você pode perguntar para mim, Tânia, mas quanto que eu vou cobrar essa aula, minha filha? Você vai cobrar o seguinte, eu vou te falar o meu valor, tá? Eu vou falar o meu valor, quanto cobrava. Eu cobrava, no início, era 100 reais por mês, a pessoa pagava 100 reais, e fazia outro mês, se chegava no outro mês, ela pagava. Mas o que que acontecia? A pessoa faltava, a pessoa não ia, aí ela queria que essa aula fosse reposta, e não tinha como repor, por causa que a pessoa não dava nem satisfação, simplesmente matava a aula, e você não sabia muito bem como fazer. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu falei, então para a gente não ter mais problema, o que que a gente faz? Você pega, paga a aula que você for fazer. Então, as pessoas pagavam 25 reais por aula, isso, há mais de um ano atrás. foi assim que eu parei de dar aula, na época que eu parei, era esse valor que eu cobrava, 25 reais por aula, tá? Eram 3 horas de aula, a pessoa levava o material dela, e tudo, eu, muitas das vezes, sempre disponibilizava os riscos, ó, a gente, vamos fazer essa aula aqui, a pessoa escolhia o que ela queria, levava e fazia, era 25 reais, 3 horas de aula. Isso, gente, depois eu fui descobrir que era uma mixaria, que tinha pessoas que cobravam 40, 50 reais a aula, mas eu nunca gostei de arrancar o olho de ninguém. Se você acha que, não, Taninha, eu vou cobrar 10, eu vou cobrar 15 reais a aula, eu não sei, porque muitas das vezes, as pessoas que estão me assistindo, moram numa cidade muito, 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 muito pequena, e para ela cobrar 25 reais, isso tá, a tal da Taninha Ávila, cobrava 25, né? Mas você, tem pessoas que cobram muito mais, tem pessoas que cobram muito menos, tem pessoas que pintam muito melhor do que eu, então é claro que elas vão cobrar mais, e tem pessoas que pintam muito pior do que eu, então vão cobrar menos, tá? Eu sei de pessoas que cobram 10 reais a aula, cobram 8 reais a aula, de 3 horas e tudo, então isso daí fica ao seu critério, tá bom? Só tô falando pra vocês quanto que eu cobrava, como que funcionavam minhas aulas, e a partir daí vocês vêem o que é melhor pra vocês, tá bom, amores? Acaba que sempre os vídeos da Taninha são assim, né? Eu dou uma dica e tal, mas sempre no final, sempre te dando uma palavra de ânimo, sempre te incentivando a correr atrás dos seus sonhos, a correr atrás do que você acredita, você quer dar aula, você dá aula, nada pode te impedir a dar aula, é simplesmente arrumar uma cadeira, uma mesa, arrumar uma aluna que queira fazer aula, ah, tem uma só que quer, você vem, uma só, é 10 reais, você não saiu de casa nem nada, ganhou 10 reais, é lucro, filha, 10 reais hoje em dia dá pra fazer muita coisa, dá pra você comprar um pão, um leite, alguma coisa, uma fralda pro seu filho no Guanabara, dá pra comprar, então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foi um tricotão do mais assim, sem muita palhaçada, né? Só mesmo dando essa dica pra vocês, dando essa palavra de ânimo pra vocês, pra você lutar pelo que você acredita, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, minha filha, você não preocupa, não olhe pro lado, nem pra direita, nem pra esquerda, porque os outros vão falar, pras pedras que vai tampar, porque a partir do momento que você começar a dar fruto, não fica aquela manga bonita, grande, eles vão tampar, pedra também, pra poder cair, né? É isso que acontece, eles tampam a pedra pra poder cair, não dê ouvido, siga sempre em frente, olhando só pra cima, olha só pra Deus, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso sustento, se o troço ficar preto pro seu lado, ficar feio, ele que vai resolver seus problemas, então você não olha pro direito, nem pra esquerda, você olha só pra Deus, e também se olha só pra Daninha, você vem cá ver só os vídeos da Daninha, porque minha filha, pode acreditar que aqui, nunca vai vir coisa ruim pra você, eu vou sempre estar te incentivando, vou sempre estar mandando você, sabe? Eu vou estar sempre com uma palavra boa, pra poder dar pra você, ó, agora um super beijo, não esquece de correr lá nas redes sociais, seguir a gente, compartilhar o vídeo, tá bom? Fala pra amiga, porque o que faz crescer o canal, não é eu que falamos toda a vida, é você me indicando, é você compartilhando, que é assim que a gente vai crescer, tá? Curta a nossa página, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, e volta aqui amanhã também, que amanhã tem vídeo aqui, tá gente? Tchau! 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 Tchau!